Amar-te mais Que a mim mesmo Amar-te mais Que tudo que há aqui Amar-te mais Que aos mais queridos Amar-te e dar a vida só por ti Amar-te mais Que a mim mesmo Amar-te mais Que tudo que há aqui Amar-te mais Que aos mais queridos Amar-te e dar a vida só por ti Com minhas forças Com minha alma De todo o coração Viverei eu Só pra te amar Amar-te 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 E dar a vida só por ti Com minhas forças Com minha alma De todo o coração Viverei eu Só pra te amar Amar-te 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 E dar a vida só por ti Amar-te 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 Amém.